Oi gente, bom dia, tudo bom? Hoje é dia 6 de novembro e ontem eu saí pra comemorar o aniversário da minha irmã E aí eu vou colocar um pouquinho do que a gente comeu, bem gostoso esse restaurante, chama Gael Fica em Pinheiros, aqui em São Paulo e é bem legal, bem bacana, surpreendi E hoje vai ter a comemoração do aniversário da minha irmã Então eu tô indo me arrumar pra ir pra lá, com a unha desse jeito Eu vou pintar esse aqui, né? E é isso, queria mostrar pra vocês um pouco E é isso, fica aqui assistindo, porque eu gostei desse negócio de fazer vlog, entendeu? Eu tô amando, porque eu tô querendo gravar tudo Oi gente, tô aqui no Instituto Tomiotaque hoje Tá tendo várias exposições de foto e é tudo gratuito Acho que é de terça a domingo, eu vou deixar escrito aqui no vídeo certinho como funciona Muito massa a rolê de hoje Ontem, depois do bairro, eu fui pra casa, então nem postei mais nada Então é isso, acompanha em meio final de semana, porque tá acabando Aqui no museu, estão tendo várias exposições de foto Tem uma que é essa, essa aqui Aí ali, nesse canto aqui, tá tendo mais uma E tá tendo mais duas aqui embaixo E é isso, vou tentar mostrar algumas coisas, mas acho que não pode gravar Tem que usar máscara, a entrada é gratuita E hoje é domingo Ai gente, esse é o look do dia Um shortinho e uma blusinha, porque tá tipo muito quente E essa blusinha é bem fina Só que tem um vento que bate que é gelado, sabe? Então eu prefiro colocar uma blusa É isso A gente saiu do Tomiyotaki e veio almoçar aqui no banheiro Eu prefiro, mas tem frango, bem gostoso 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 Fim do vlog, gente. Espero que vocês tenham gostado.